Não dá em nada, vai começar mais um Desabafo da Samanta E o tema de hoje é Enem 2015 Enem 2015 Enem 2015 Enem 15 Gente, eu estou indignada Indignada com o que? Com o Enem? Não, com o povo, criatura O povo tudo revolta com as provas do Enem Por que, criatura? O Charlene disse, sabe você vai fazer Enem? Eu disse, é Enem, vou Eu vou fazer pra que, criatura, se eu não estudei Eu disse, e tu, mulher, tu vai fazer? Vou sim Mulher, tu vai fazer pra quê? Pra medicina, é claro, né? Não, criatura, pra que você vai fazer? Pra quê? Pra quê? Você não vai passar, criatura Tiago, nunca estuda na vida Aí eu vou fazer Enem Até parece que ir fazer Enem é a solução na vida Gente, aquela galera Que todo ano eu vejo as notícias a mesma coisa O povo chegando atrasado Lá vai o que? Eu vi de gente tropeçando nas carreiras Teve um doidinho que caiu Parecia que tava correndo atrás E não se volte Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por que que todo ano tem isso, hein? Ah, meu Deus, eu fico indignado, criatura, com essas coisas. Não existe isso não, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa acampa pra ir pra uma festa no Rock in Rio. Só que eu vejo as reportais, uma semana acampado, aí fã de Justin Bieber acampado, o povo acampa pra ver quem tem pé. Por que não acampa pra fazer o Enem, criatura? Pra depois tá reclamando nas redes sociais. Ai, é um absurdo não deixar a gente entrar. Aprenda que a vida tem hora. Não é porque o Enem foi no horário de verão e cheguei atrasado. Todo ano eu escuto a mesma coisa de Charlene. E aí, Charlene, como foi a prova? Samanta foi ótimo. Sério, Charlene? Foi, pra quem estudou tava muito fácil. Parece que o Enem é um laxante. Toda vida no Enem tem alguém que se caga. Tem alguém que tá com dor de barriga. Na hora do Enem, no dia do Enem, cê tá com problema, não tome nada, laxutus purga. Não tome nada disso. Basta chegar o Enem. Se tiver com problema de privação, opa, vai ter a prova do Enem. Que a criatura passou ano todinho, só esperando a prova do Enem pra defecar. Meu professor, vai cair o que no Enem? Minha gente, eu olho assim, vai cair tuas lágrimas, criatura. Você não vai acertar, não sei nem pra que que tu vai fazer tampo. Gente, tem gente passou ano todo em sem estudar. Quando eu olho, vai pro Enem. Criatura. Criatura, pra que diabo você vai fazer Enem? Só se for pra se livrar. É. Outra coisa que eu detesto no Enem. Redação. É, redação eu fico perplexada. Primeiro que todo mundo já sabe que em redação nem se corrige. Eu já ouvi rumores, sussurros, que a redação do Enem não é corrigida. Ela é sorteada. E eu acho que tem fundamento, porque tinha um doidinho que trabalhava lá no Açaí, que eu conheço, que ele escrevia pastel com ui, a nota dentro da redação foi ótima. Como é que pode, criatura? Passa o ano todinho avisando. Só leve caneta preta, só leve caneta preta, só leve caneta preta, só leve caneta preta, só leve caneta preta. A criatura parece que é racista, só leva azul. Aí chega lá e se encabula. Criatura, não pode, não pode. Se não pode, é porque não pode. Se puder, se puder, mas quando não pode, não pode. É muito interessante. O Enem, agora pra mim, sabe pra que eu uso o Enem? Pra ganhar oi. É que é pra gastar com zocó. Sim. É que é pra gastar com zocó. É, minha filha. No Enem, você sabe a oportunidade de negócio que o Enem gera. Pode ter certeza. Primeiro, na minha cidade, você pode levar leque. É, leque. Porque a galera chega com calor, não é toda escola que tem ar. Então, você fica com leque, é garantia de dinheiro. Eu acho que, inclusive, o Sebrae devia abrir um curso. Como explorar o Enem. Minha filha, eu compro caneta de 70 centavos e eu vendo a 3 reais no Enem. É, porque o povo sabe que tem que levar, mas nunca leva. É, nunca leva. E outra? Água. Água. Criatura. E aí, depois o povo reclama. Fui pro Enem, comprei água a 3 reais. Levo de casa, criatura. Uma garrafa de 2 litros, tampo. Agora, fazendo uma análise conjuntural, estrutural da coisa. Sabe quem é que lucra mais com o Enem? Supermercado. É, minha filha, porque parece que o povo, ele deixa pra comprar as coisas de comer só pra ir pro Enem. Tem gente que parece que é assim, rapaz. Eu não tenho nada pra comer em casa, não. Vou juntar minhas forças o ano todinho, eu compro todinho no dia do Enem. Criatura, teve um ano que eu fui fazer Enem. Eu tava aqui, ó, escrevendo minha provinha e aquele negócio atrás. Não tem comida em casa, não? Comida. Comida. Você tem comida em casa, não? Não, espero o Enem. Minha filha, pra finalizar, se não estudar, o melhor é nem se inscrever pra não passar vergonha. Uau.